Nesta aula, nós vamos ver os padrões de candlesticks de alta para opções binárias e vamos ver também os padrões de candlesticks de baixa para opções binárias, ok? O que você tem que entender? Em opções binárias, você vai operar na mesma vela, que é chamada de retração, ou vai operar prevendo a próxima vela? Você não vai operar buscando uma sequência de velas, ou seja, uma sequência de tendência, saindo do ponto X para alcançar um ponto Y. Não! Em opções binárias, você opera na própria vela ou prevendo a próxima vela. Ao entender isso, você já está muito à frente de muita gente que está no mercado. E o que nós vamos te apresentar agora dentro desse bloco, que esse bloco está sendo composto de onde vem o gráfico, que foi o vídeo que você já viu, está sendo composto do próximo vídeo, que foi três elementos do candlestick, ou da vela, né? E agora você está vendo os padrões de candlesticks. E esses padrões servem para te ajudar a trabalhar no fundo e no topo do gráfico. E você vai poder fazer reversão, ou seja, se está descendo, você vai operar para cima. Se está subindo, você vai operar para baixo. Vão te ajudar a fazer reversão no topo e no fundo. Com exceção do Doji, que vai te auxiliar a seguir a tendência. Além de atuar também no topo e no fundo. Então, eu preciso te apresentar esses padrões para que você já ganhe robustez, já ganhe maturidade, para quando você olhar o gráfico, você identificá-los, tá? Então, vamos lá. Candlesticks de alta, ou velas de alta. Vamos iniciar pelo martelo. Martelo é esse candlestick aqui, tá? Ele tem um corpo, por isso o vídeo anterior, onde você estuda os três elementos do candlestick, para que você pudesse agora, nesse momento, identificar. Então, olha só, o martelo tem um corpo e ele tem uma sombra. E essa sombra é duas vezes e meia maior do que o corpo. Duas vezes e meia ou mais, tá? Maior que o corpo. Como que você vai operar? Vem uma tendência de baixa, seja essa tendência uma grande tendência ou uma micro tendência. Apareceu no fundo. Você vai entender que quando a gente fala fundo, na verdade, a gente está falando de suporte, mas isso você vai ver mais à frente, no módulo de Price Etion. O importante agora é você entender esse padrão aqui que acontece, tá? Esse padrão de vela aqui. Então, identificou essa vela, seja ela verde ou vermelha, você entra com a compra e você pega uma reversão. Neste gráfico aqui, encontramos uma tendência de baixa. No fundo desta tendência, forma-se um martelo de cor verde. Aqui é a zona de suporte. O preço não está conseguindo romper essa zona. Então, forma esse martelo, você entra com a compra, vitória. O próximo Kindle Stick, ou a próxima vela que temos que te mostrar, é o martelo invertido. Tendência de baixa, seja ela longa ou uma micro tendência. Surgiu esse Kindle Stick aqui, que é a mesma coisa. Um corpo e uma sombra duas vezes e meia ou maior em relação ao corpo. E identificou esse Kindle Stick aqui, você vai entrar, então, com a compra. Você pega uma reversão. Então, esses dois Kindle Sticks, eles são muito recorrentes dentro do gráfico. Você vai ver acontecer várias vezes. Para que seja assertivo, você tem que estar no fundo do gráfico, tá ok? Você vai achar que está na zona de suporte. Neste outro gráfico aqui, nós temos uma tendência de baixa. Encontramos aqui um martelo invertido. E ele é de cor verde. Entrou com a compra, vitória. Agora, eu vou te apresentar o engolfo. Vem uma tendência de baixa, seja ela longa ou uma micro tendência de baixa. Vai vir um Kindle Stick vermelho, porque estamos em uma tendência de baixa. E vai vir um Kindle Stick verde, que pode ter sombra ou não. Este aqui também pode ter sombra ou não. Mas este Kindle Stick aqui, ele vai engolfar, ou seja, ele vai abraçar este outro Kindle Stick aqui. O formato é exatamente este. Se estiver neste formato, é excelente. Mas você tem que observar o seguinte. Ele pode estar mais abaixo. O que importa é que o finalzinho do corpo esteja abaixo da vela anterior. E o finalzinho aqui do corpo desse Kindle Stick também esteja acima da vela anterior. Ou seja, esteja engolfando, esteja abraçando. Confirmando isso dentro do gráfico, você vai ter o que nós chamamos de engolfo. É um padrão de reversão desde que esteja no fundo, na zona de suporte. Então, você entra aqui e você leva a vitória. Agora, temos uma tendência de baixa. E neste momento aqui, você tem um Kindle Stick vermelho e um Kindle Stick verde no fundo, engolfando, encobrindo, abraçando tudo o Kindle Stick vermelho. Tanto o corpo como o sombra. E o corpo desse aqui abraça tudo. Então, temos o engolfo, entrou com compra, venceu. Outro padrão é o rarame de fundo, ou mulher grávida. Vem uma tendência de baixa. Chegou aqui nessa tendência de baixa, você vai ter um Kindle Stick vermelho. Pode ter sombra ou não, tá? E você vai ter um Kindle Stick verde. Esse Kindle Stick verde, ele vai dar a impressão de uma barriga. Identificou esse Kindle Stick no gráfico, você entra com a compra, tá? Agora, vamos fazer uma análise com base na aula anterior. Você já vai saber fazer essa análise, porque você já aprendeu os três elementos do Kindle Stick. Nós temos, então, quando você tem um Kindle Stick vermelho, você tem a abertura em cima, certo? Vai descer a escada, ou seja, está descendo. Fechamento embaixo. Então, onde vai ser a abertura do Kindle Stick verde? Geralmente, a abertura vai ser na área do fechamento. Ou seja, seria aqui a abertura. Mas acontece, muitas das vezes, que tem uma coisa chamada de gap. Que é um saltozinho de um segundo, de dois segundos. Que ao invés do Kindle Stick começar exatamente onde fechou esse, ele dá um pulo para cima ou dá um pulo para baixo. E neste caso aqui, a gente identificando esse Kindle Stick aqui, a abertura se deu aqui, tá vendo? Então, o salto foi grande. A abertura se deu aqui. Ele desceu, subiu e desceu de novo. E ele acaba verde desta forma, porque a abertura foi aqui. A abertura não foi colada aqui. Mas, muitas das vezes, esse saltozinho vai ser pequeno. Então, a abertura vai ser aqui. Então, você tem que saber identificar a mulher grávida. Que não vai ser somente este formato. Este é o formato modelo, o formato exemplo. O importante é você saber que tem um gapzinho aqui. E a abertura vai ser um pouco acima do fechamento. Aconteceu isso daqui, você entra com a compra, tá ok? Neste gráfico aqui, temos uma micro tendência de baixa. Nós temos um Kindle Stick vermelho e um Kindle Stick verde. E isso aqui caracteriza uma mulher grávida. Lembra que eu falei do gap? O gap, ele não precisa ser tão grande como nós mostramos no modelo. Não tem play do padrão. Mas, aqui há um gap. Esta parte aqui, ela está mais baixa do que esta daqui. Ou seja, a abertura aqui foi acima do fechamento. Então, teve um pequeno gap, mas teve um gap. E isso aqui caracteriza uma mulher grávida. Então, entrou com compra, vitória. O próximo Kindle Stick que eu quero te mostrar é linha de perfuração. Vem uma tendência de baixa e termina aqui esse Kindle Stick. Está vendo? Ele terminou aqui. No fundo, ou seja, na zona de suporte, ao invés de ele começar colado aqui, ele tem um gap para baixo. E esse gap para baixo fez o quê? Com que começasse aqui o Kindle Stick verde. Ou seja, a abertura do Kindle Stick verde. O Kindle Stick de alta, então a abertura é embaixo. Ele vai subir, certo? Vai subir a escada. Lembra disso? Que a gente faça isso para você. Então, como ele abriu aqui, ele desceu, ficou vermelho, subiu, subiu, subiu. E fez o quê? Perfurou até acima da metade o Kindle Stick anterior. Ou seja, esse Kindle Stick vermelho aqui. Então, ele tem que perfurar até acima da metade. Isso acontecendo, você tem o que nós chamamos de linha de perfuração. Então, ele vai começar mais abaixo. Precisa ser tão abaixo assim. Não, aqui era para ele começar aqui. Se der um gapzinho só até aqui e ele começar daqui e passar da metade, já é considerado linha de perfuração. Porque ele está seguindo o padrão. Mas por que a gente colocou dessa forma para você ver? Exatamente para você entender que existe o gap. Aconteceu isso, entrou com a compra. Agora, nós temos uma microtendência de baixa aqui. E nós temos um gap para a abertura desse daqui. Está observando? Fechamento aqui, gap para a abertura desse daqui. Ele perfura mais do que a metade. Nós temos uma linha de perfuração. Entrou com compra, vitória. Próximo candlestick vai ser a pinça de fundo. Tendência de baixa, seja ela longa ou curta, seja microtendência, uma grande tendência, enfim. O que acontece? Vai vir um candlestick vermelho, vai tocar a sombra dele no suporte. Vai vir um candlestick verde e a sombra dele também estará no suporte. Então, aqui foi o fechamento desse. A abertura foi aqui. Ele desceu, ficou vermelho e tocou aqui. Subiu e foi lá em cima e fechou aqui. O que importa para a gente? É exatamente essas duas sombras, esses dois pavios tocando no suporte, que é a zona de preço aonde está sendo respeitado, onde não está tendo um rompimento. Você vai entender isso em price equity, não se preocupe. O que você tem que estar em mente aqui agora é gravar esse padrão aqui. Você entra, então, depois com a compra, ok? E você provavelmente vai obter a vitória respeitando esse padrão aqui. Neste gráfico temos uma tendência de baixa e temos uma pinça, porque dois candlesticks com pavio ou sombra estão tocando na linha de suporte. Entrou com a compra, venceu. O próximo candlestick que eu quero te mostrar é um candlestick também conhecido como o candlestick de força ou o candlestick de exaustão, ou vela de força, vela de exaustão. Ele pode ter, no máximo, uma pequena sombra, mas, em regra, ele nem sombra tem. Ele é um corpo inteiro, sem sombras. Então, vamos identificar no gráfico, para ficar melhor a didática de ensinamento, quando ele é de força e quando ele é de exaustão. Neste gráfico aqui, nós vamos te mostrar o maroboso, que é o candlestick de força ou exaustão. E quando saber se ele é de força e quando saber se ele é de exaustão. Aqui, por exemplo, nós temos um candle de exaustão. Tendência de alto, ele faz um candle de exaustão, chega aqui no topo, você entra com venda, você leva. Para isso, lógico, aqui vai ter que estar a marcação do topo. Você vê que aqui é um topo, ou seja, é uma resistência, uma zona que o preço não está conseguindo progredir, porque aqui também teve uma volta com uma estrela cadente, que a gente já vai ver daqui a pouco. Enfim, aqui é um maroboso de exaustão. Aqui, agora, neste gráfico, nós temos um maroboso de força. Você tem aqui um enforcado, que também você já vai ver mais à frente, esse candlestick. E tem uma reversão de tendência no topo. E essa reversão vem com um candlestick de força. Acompanhe a tendência. E você vai ter a vitória. Então, aqui é um candlestick de força e não de exaustão. Ele está no início de uma movimentação de reversão. Agora, eu quero te apresentar o Doji. Esse candlestick é muito interessante, porque ele é um candlestick que é resultado da briga, da disputa entre a força compradora e a força vendedora. Ambas entram na batalha e a batalha dá empate. E o empate dessa batalha é a forma que nós chamamos de Doji. Você tem vários Doji, de acordo com o formato. O Doji propriamente dito, o Doji libélula, o Doji lápide, o Doji pernalta, o Doji quatro preços. Agora, é interessante que muita gente não aproveita nas negociações o Doji. Se ele aparece no topo, reversão. Se ele aparece no fundo, reversão. Se ele aparece em uma tendência de alta, segue a tendência. Se ele aparece em uma tendência de baixa, segue a tendência. Muita gente não sabe esse segredo. E você está aprendendo esse segredo agora. Vamos dar uma olhada agora no gráfico, esses exemplos que eu acabei de te dar. Neste gráfico, nós vamos ver o Doji. Você tem uma tendência de alta aqui. Surge um Doji no meio da tendência, você acompanha a tendência. Vitória. Temos uma tendência de baixa aqui. Surge um Doji no meio da tendência, acompanha a tendência. Vitória. Neste gráfico aqui, nós temos um Doji no topo. Isso significa que teve uma briga aqui neste topo. Ou seja, nessa zona aqui de resistência, entre a força compradora e a força vendedora. E você observa que a força vendedora, ela evoluiu mais, porque o Doji foi cá embaixo. Ou seja, a força da força vendedora foi muito mais forte do que a da compradora, que só conseguiu voltar até aqui. Então, a gente está claramente vendo que a força vendedora está muito mais forte. Você entra com a venda. Agora, nós vamos dar uma olhada nos Kindlesticks de baixa. Iniciando os padrões de Kindlesticks de baixa, eu quero te apresentar o enforcado. Tendência de alta, seja ela longa ou curta, vem um Candlestick tipo o martelo, sendo que aquele é chamado de enforcado, tendo em vista o seu formato, que aparenta um enforcamento. Certo? Tem até aquele joguinho de forca, né? Se a gente fizer aqui os bracinhos e as perninhas, fica igual um homem enforcado, igual aquele joguinho de forca. Por isso o nome dele é enforcado, tá? Tem o corpo, a sombra duas vezes e meia maior do que o corpo, tá? Duas vezes e meia ou mais, tá? Maior do que o corpo. Então, você entra com baixa. Muito simples e vai aparecer demais esse Kindlesticks nos gráficos, tá bom? Neste gráfico, temos uma tendência de alta, uma micro tendência de alta. Aí no topo, ou seja, aqui na resistência, você tem um enforcado. Entrou com venda, levou. Agora vamos conhecer a estrela cadente. Parece uma estrela cadente caindo. Tendência de alta, seja ela curta ou longa. Corpo, sombra duas vezes e meia maior do que o corpo. Duas vezes e meia ou mais, tá? Maior do que o corpo, você, tendo esse padrão aqui, dentro do gráfico, você entra com venda. Neste gráfico aqui, temos uma tendência de alta. No topo, ou seja, cá em cima, na zona de resistência do preço, nós temos uma estrela cadente. Entrou com venda, vitória. Dando continuidade, nós vamos ver o engolfo de baixa. Tendência de alta, seja ela longa ou curta, vai vir um candlestick, pode ter sombra ou não. O importante é que o próximo candlestick, ele tem que ser vermelho e ele tem que abraçar todo esse candlestick aqui. E esse candlestick pode ter sombras ou não. O que importa é o corpo abraçar o candlestick anterior. Encontrou na zona de resistência, ou seja, na zona onde o preço não está rompendo, não continua a sua subida. Encontrou este formato, esse padrão de velas ou padrão de candlestick, você entra com a venda. Neste aqui, nós temos uma microtendência de alta. E no topo, na zona de resistência, nós temos o engolfo. Engolfo, este candlestick aqui está abraçando todo esse candlestick. Olha isso aqui, está abraçando todo esse candlestick. E isso nos dá um engolfo. Entrou com venda, levou. O próximo que vamos ver é o rarame de topo. Ou seja, a mulher grávida, só que agora no topo. Tendência de alta, curta ou longa. Você vai ter o candlestick verde, e não vermelho. Quando vem para baixo, o candlestick é vermelho. Aqui não, aqui você vai ter o candlestick verde. E você vai ter um candlestick vermelho aqui, como a barriga. E aquela questão que eu já te apresentei anteriormente. Aqui em cima, que é o término desse candlestick, vai ter o gap. Vem o gap, e aqui vai surgir o candlestick. Então, ele é exatamente aqui não. Ele pode começar aqui em cima. Pode começar aqui em cima e vir até aqui embaixo. Ele pode começar aqui em cima e ser só um pedacinho, mas vai caracterizar o rarame de topo. Aí você entra com venda. Vamos ver no gráfico para você entender melhor. Neste gráfico aqui, nós temos uma tendência de alta, uma curta tendência. E aqui em cima, no topo, na zona de resistência, surge uma mulher grávida. Lembra do que eu te falei? Tem o candlestick aqui, tem o gap. Aqui surge esse candlestick, ele tenta dar uma subidinha, ele desce, ele vem e encerra aqui. Ou seja, não é aquele padrão do template do desenho, ou seja, do modelo do desenho. Mas é prestar atenção no gap. E aqui nós temos uma mulher grávida. Entrou, devou. No padrão de candlestick nuvem negra, você tem uma tendência de alta, seja ela curta ou longa. Você tem um candlestick verde. E nós vamos ter um gap. Onde que é a abertura do candlestick vermelho? Na parte superior. Então, ele abre aqui, sobe, fica verde, desce, fica vermelho e fecha aqui. Então, ele faz, na verdade, o nuvem negra, uma perfuração. Que ele tem que ultrapassar a metade desse candlestick aqui. Ele tem que ser mais do que a metade do candlestick anterior. Então, ele faz uma perfuração. Ao invés de ser chamado de linha de perfuração, no topo ele é chamado de nuvem negra. Encontrou esse padrão de candlestick aqui, você entra com a venda. Neste gráfico aqui, nós temos uma microtendência de alta. E você tem esse candlestick aqui. Esse candlestick aqui, ele termina aqui. Ele abre aqui embaixo e termina aqui em cima, certo? É um candlestick verde, então, abertura embaixo, fechamento em cima. Nós temos um gap. Inicia-se aqui um candlestick vermelho. Ele sobe, desce, perfura mais do que a metade desse candlestick. Então, nós temos aqui uma nuvem negra. No topo é chamado de nuvem negra. No fundo é chamado de linha de perfuração. Então, nós temos aqui uma nuvem negra. Entrou, levou à vitória. E, por último, eu quero te apresentar o pinça de topo. É idêntico ao pinça de fundo. A diferença é que você tem um candlestick verde aqui e um vermelho aqui. E eles vão pinçar na zona de resistência. Que é aquela zona do topo onde o preço não está conseguindo progredir. Ele não está conseguindo avançar. Ele chega aqui nessa zona de preço e ele desce. Então, encontrou isso no gráfico, você entra com a venda. E neste aqui, nós temos uma tendência de alta. E na zona de resistência, pinçou, está vendo? Você vê que essa aqui não chega a tocar. Mas essas duas aqui tocam na zona de resistência. Tocou na zona de resistência com o pavio, com a sombra. Ou seja, dois candlesticks fazendo a pinça. Entrou com a venda, levou. Tchau, tchau.